Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje mais um videozinho aqui com um garoto aqui ó, o galo velho de briga O galo velho de briga aqui, o triplo golfe, o aerobueiro AB-115 A aeronave aí, utilizado amplamente ainda nas instruções de voos aí nos aeroclubos aí pelo Brasil Trem de pouso convencional, pouso desafio mesmo Trem de pouso convencional, aeronavezinha muito bacana aí, tem mais de 40 anos essa aeronave aí Hoje ainda é usada para instrução de voo, bem bacana, quem ganha pé em mão com bueiro voa qualquer Depois que vai para o Cessna ali, 152, 150, 52 ali, o pouso vira manteiga Aprendeu a... teve domínio pé em mão com essa aeronave aqui, você pousa o Cessna ali dando risada E... até aproveitando, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo do canal do Anderson Lucas Anderson, um abraço Vou deixar o link na descrição do canal do Anderson O vídeo que ele fez com bueiro voando ali no Santos Dumont É... um vídeo bem bacana também É... eu também tenho um vídeo aqui no meu canal, só que eu voei aqui em Pelascava mesmo Só fiz circuito de tráfego E tem o vídeo do Anderson que ele fez mesmo ali, uma volta ali no Santos Dumont bem bacana Então, dá para vocês também terem uma ideia ali da aeronave Ali pelo canal do Anderson Lucas Também não se esqueçam de se inscrever, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal E deixar os comentários lá No canal do garoto E hoje aqui no canal nós vamos estar fazendo, na verdade, em duas etapas Primeira etapa nós vamos estar conhecendo aqui a aeronave Vai ser em dois vídeos apenas Porque a aeronave também é bem simples Não tem... não tem assim... FMC, não tem assim... Não tem GPWS, não tem caralha nenhuma Então não precisa estender mais do que isso, né? Dois vídeos aí é o suficiente para estarmos conhecendo a aeronave Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da aeronave em si Ver o que ela tem de legal, que ela foi desenhada aí Lembrando, lembrando, lembrando que essa aeronave é free Algum tempo ela foi paga Quando eu comprei ela, a primeira versão Foi quando ainda era paga Comprei e não me arrependi Agora ela é free Veio também... Quando eu comprei só funcionava no 32 bits Agora ela é a versão free Foi acertada aí uns pontos aí Agora está rodando nos 64 bits sem problemas Está com o áudio funcionando Tudo certinho e tal Show de bola O link aqui, ó... Eu até deixei meio que na agulha É esse cara aqui, ó... Mas depois eu vou deixar o link na descrição Para os senhores entrarem e baixarem Entrarem e baixarem aqui É... A aeronave, tá? Totalmente free Nós não vamos pagar nada, né, meus amigos? E... É... Sem mais delongas Vamos lá para o Coapit No Coapit eu vou abrir aqui O manualzinho aqui pelo eBag, tá? O eBag também Um pluginzinho muito bacana aí Tem aí nos tutoriais Procure um tutorial sobre o eBag Isso aqui é excelente para você Checar suas cartas de voos De voos... É de voos, né? Que você não faz mais só um único voo Mas você consegue checar suas cartas Tal... Fazer seus... É... Em vez de você ficar dando alt tab Para virar a tela Você usa o eBag aqui Muito bacana Muito maravilhoso E... Você baixa na aeronave Vem ali o manualzinho ali É... Muito bacana É... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal Esqueci de fazer uma coisa aqui É rapidinho Não vai... Não vai tomar tempo Aguenta a mão ali Eu vou colocar o fone aqui Vou colocar esse cara aqui Eu esqueci, cara Eu me empolguei aqui E acabei de ligar O bem bolado aqui do... 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 Do track Do track Ligar esse troço do track Para ajudar aqui, né? Ajudar, né? Se tem, vai deixar para Não faz sentido, né, meu amigo? Você investe o dinheiro Para deixar o negócio parado Pô, é a mesma coisa que Rasgar dinheiro Dar murro em ponta de prego Né? Não faz sentido, né? Verdade Não faz sentido, né, meu amigo? Só apertar o F12 aqui Para calibrar Muito bem Estamos na cabine agora Com... Aê! Agora sim, garota Agora eu consigo mexer meu crânio Mexi meu crânio E... E... Consegui visualizar aqui Muito bem Muito maravilhoso Então estamos aqui É... No cockpit da aeronave, né? Como vocês podem ver É... O cockpit bem desenhado Tal Bem bacana Bem fiel ao real Ali, ó Os pedais ali Os cabos de aço pedal O... 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 Não é mancha Como é que chama isso aqui, ó Esqueci o nome, cara Fugiu agora completamente Não é Yoke Ah, me fugiu o nome Tem um nome correto Isso aqui, né? Esse cabo de vassoura aqui Tem um nome correto Mas está ali Está os tanques ali também Eu consigo fechar o tanque aqui, ó Que bacana Está a direita e esquerda Os liquidômetros Ficam aqui em cima, tá? Você vai ver, ó Eu já vou mostrar Como que abastece a aeronave Mas você tem aqui Os liquidômetros, ó A quantidade de combustível No tanque direito No tanque esquerdo Aqui temos o flap Ah, aqui está todo acima Tá? Então temos aqui É... 10 graus Não, 15 graus Depois vai para 30 Depois o flap 45 Ok, ó Muito bacana Vamos subir novamente ali O flap Ok Aí aqui os aviônicos, né? Bem simples ali O velocímetro, né? O nosso altímetro O climb Ali tem nosso turn ali, né? A coordenar curva Né? O... O nosso contagiro Né? A temperatura do... Do óleo Temperatura... Temperatura... Aqui é... Caceta Aqui é... Pressão do óleo Temperatura do óleo Amperímetro Né? Mistura está aqui Bem tranquilo, ó Mistura ali, ó Misturinha ali Está tranquilo Isso aqui é um... É para você Iluminar o painel Se ligar as luzes do painel Iluminar, fica bonitinho E tal Aqui temos o nosso... O nosso rádio O nosso transponder Logo abaixo Aqui temos as luzes Taxi Light Land Light E aqui temos O nosso Start Você deve estar perguntando Pô, mas tem escrito Comandante Mario É, meus amigos Não só Essa pintura aqui O... Papá, papá Triplo Golf É... Aeronave utilizada No aeroporto... No aeródromo de Piracicaba Em Piracicaba Temos lá O... Papá, papá Triplo Golf Tá? E essa pintura foi modelada Pelo Ala Bafomé Um abraço aí, Ala Modelou aqui pro tio E colocou ali também Né? Fez ali uma graça Ali, colocou o comandante Mario Ali, fazer um... Né? Colocou ali O comandante Mario Ali, valeu, Ala E fez a pintura pra mim Aqui do Triplo Golf Porque eu fiz todo o meu PP Fiz aqui em Piracicaba Fiz aqui em Piracicaba Tirei a habilitação Do outro privado aqui em Piracicaba Depois comercial Fui pra Jundiaí Mas o privado Fiz aqui em Piracicaba É... Voei as 13 primeiras horas No meu bueiro Depois fui pro 5-2 Voei mais 5 horas No 5-2 eu acho Depois o restante No 7-2 Aí chequei o PP O 7-2M E aí chequei meu PP Tá? E lembrando aqui O aeródromo de Piracicaba Aqui também Feito pelo Rafael Pereira Ali, ó Tem um outdoor Aqui, ó Rafael Pereira Cenários pra X-Plane Essa aqui é a versão 2 Já vai sair a versão 3 Com as outras melhorias lá É... Com mais alguns ajustes aí E tal Né? Já vai ter o hangar Da polícia militar Bem bacana Muito maravilhoso Vocês vão curtir Então a pintura foi do Ala E o cenário do Rafael Pereira Piracicaba Serra Delta Papá Ui Que meus amigos Então temos aqui Nossa janelinha aqui, ó Nossa janelinha Ó Fecha Eu não sei Acho que tá baixo Esse áudio aqui Deixa eu subir o áudio aqui Ah não Na verdade Na verdade É que eu tô com o meu Speak aqui desligado Ah tá Muito bem Muito maravilhoso Né? Nossa janelinha ali Funcionando Agora se não vai ficar muito alto Essa bodega Né? Nossa janelinha Temos ali o nosso O nosso troto Olha ali, ó Nossa manete de potência Né? Nosso troto aqui Muito tranquilo Nosso compensador Tá aqui O profundor, né? Também Muito tranquilo É... A porta aqui Bacana, ó Também Você pode vir aqui, ó Você fecha a porta Tal Deixa eu fazer uma coisa Espera lá Espera lá Ah tá Aí você Abre a porta aqui Ó que legal Fecha a porta aqui Certo? Bacana, né? Muito bem modelada Os bancos aí Em couro sintético É... Não é couro animal, tá? Go vegan Vamos ser veganos aí Parar de comer carne E consumir todos os animais aí Derivados Banco em couro sintético É... O que mais? Eu posso falar aqui do interior Bom, o interior assim Não é um dos melhores, né? Obviamente Não é uma aeronave pressurizada Obviamente Né? Então... Mas é uma aeronave bacana ali Um extintor, tá? Um modelado extintor É... Ah, antes de ir pra fora Eu quero mostrar um negócio Bem bacana aqui, ó Você vem com a mãozinha aqui, ó Tá vendo aqui, ó O meu mouse? Eu vou colocar a mãozinha aqui, ó Você clica aqui, ó Ó, você tem um smart menu Eu tenho um smart menu O que que tem nesse smart menu aqui? O primeiro menuzinho aqui em cima aqui É a smart library Né? Que você pode trocar as texturas, tá? Tá vendo? Aqui no caso eu tenho uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eu tenho oito Por quê? Porque eu tenho uma mais Que é essa aqui O triple golf Então você vem aqui Você escolhe a textura Sem precisar Vim aqui no menu, tá? Aircraft Lá na aeronave e mudar Entendeu? Você pode mudar por aqui Bacana, né? Ah, é... Vamos lá Cadê a coribri? A mãozinha aqui, ó Aqui, pronto É... Quick views O que que é o quick views? Você pode mudar a visão Como essa aeronave é utilizada Pra instrução de voo É legal também Você pagar uma de Instrutor de voo É, você pode pagar uma de Instrutor de voo Você pode voar aqui, ó Voar... Cadê? O que é que eu seleciono aqui? Pera lá que eu não tô conseguindo Selecionar esse... Ai! Pera lá Porque eu tô com o track ligado Pera aí Deixa eu desligar o track aqui Pra mostrar pros senhores Vem aqui Quando eu ligo o track Ele desabilita esse esquema aí, ó Então vamos lá Quick view Eu vou lá pra visão Do copiloto, ó Que seria a visão Do... Do... Instrutor de voo Essa aqui é a visão Do instrutor de voo Aqui bacana você fazer o voo Como se fosse o instrutor de voo Legal, né? É... O que mais? Você tem também O... Pen inside, né? Que seria como se fosse ali O pessoal geralmente Coloca ali uma... Uma... Uma GoPro, né? Coloca ali uma GoPro Tal Às vezes você quer Quer fazer um vídeo de... De aproximação Esses esquemas assim Não só, tipo Aproximação em si Mas de repente Você quer ter A imagem de que você Colocou uma GoPro aqui em cima Você pode usar Essa câmera aqui A... Pen inside Tá ok? E... Também tem essa câmera aqui A Dash Que seria a GoPro Lá na frente Né? Essa Dash É uma GoPro Como se fosse a GoPro Lá na frente Wing Front Que seria aqui, ó Mas você pode posicionar ela Você pode deixar ela assim, ó Olha que bacana Pra você gravar um vídeo bacana aqui, ó Deixar a câmera aqui fora É... Tease Que seria lá Atrás, né? Seria como se fosse ali Um... Um follow Um follow tail ali, né? Front Né? Essa aí já seria aquela câmera Mais normal que o próprio X-Plane tem Landing gear Né? Pra você ver se você pousou Meio bacana Se você fez um palco calgado, né? Meu amigo O tail Né? Aquela GoProzinha lá no tail Lá bacana Muito maravilhosa E wingback Wingback, né? Que seria Pra trás ali Pra você ver A movimentação ali Do teu Do teu Aileron Você vai ver também ali O teu flap baixar Certo? Isso 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 é muito maravilhoso Isso é muito maravilhoso É... O próximo menu aqui no Smart Seria o volume Você consegue também controlar Aqui o volume Do... Do motor da aeronave E tal Deixar mais alto Mais baixo Você consegue controlar por aqui Certo? E esse F... FOD O FBV Que seria um zoom, né? Você pode dar um zoom aqui, ó Deixar um zoomzinho padrão aqui E tal, entendeu? Também muito 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 maravilhoso Certo? Muito maravilhoso Vou voltar aqui pra visão do Ocoparote Aqui, piloto Muito bem Então esse é o Smart O Smart View aqui Na aeronave Agora vamos lá Vamos lá pro lado de fora Que eu quero mostrar uma coisa Além também de todos os detalhes Deixa eu ligar aqui A... A bateria Vou ligar a bateria aqui E... Além também de todos os detalhes aqui Muito bem detalhado Aqui a questão do... Acho que essa câmera aqui É melhor A6 Deixa eu ver aqui Se consigo chegar lá Se consigo chegar aqui, ó Aqui não Aqui Tá Vocês podem ver aqui, né? Os rebits Tal Bem bacana Tal A movimentação do seu... O seu alerón Tal Pra você fazer o seu check Eu vou dar um zoom aqui Pra vocês verem aqui, ó Ó Ó que bacana Eu acho bacana o detalhe O detalhe do movimento O detalhe do movimento Aqui, ó Tá vendo que tem lá o... O engate, né? O engate Que vai lá no comando Olha que bacana o movimento O flap Vamos baixar o flap aqui, ó Ó Baixando o flap Legal, né? Ó Eita, mas isso aqui é pra segurar mesmo Isso aqui é pra... Parece o DC-3, cara Legal, né? Recolher todo o flap aqui É... Que mais que é bacana? Aí aqui a frente aqui Da... Da aeronave ali É... Também colocaram o... O selo aqui da... Da... Aqui nas pás, né? Tal Vocês podem ver ali aqui também A engrenagem meio enferrujada Tal Também a aeronave antiga Ah... Meio enferrujada ali tal E tem um lance aqui Que eu achei muito show de bola, cara Que é isso aqui, ó Você vai abastecer a aeronave É só você vir com o seu mouse aqui, ó Coloca o mouse em cima aqui do tanque, ó Ó, olha lá Aparece um... Aquele... Coisa da... Como é que chama? Velho, fugiu o nome desse negócio ali Da... Pra abastecer O gatilho pra abastecer ali O combustível Você clica aqui, ó Aí ele tá dizendo Agora tá com 28.6 litros Eu posso vir aqui Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar aqui com 28.3 Vamos abastecer o outro Pra vocês verem a diferença Vamos tirar aqui Vamos colocar no outro, ó Vamos abastecer, ó Ó, ó que legal Vou colocar aqui, ó Tá bom Tá bom Vamos lá dentro ver Ó lá Praticamente cheio Tá vendo? Praticamente cheio, ó Legal, né? Muito show, né? Apesar que, assim Essa aeronave aqui O interessante é que quando você for abastecer Abastecer exatamente por igual Pra não desbalancear ela, cara Senão você vai ter nabo na hora da decolagem Vai ter nabo na hora da decolagem Que esse cara aqui Você tem que ficar esperto na hora da decolagem Certo? Então basicamente é isso Primeiro vídeo é isso Vou mostrar aqui Esses detalhezinhos aqui Da Da Aeronave Ah, mudou Eu mudei Eu mudei, né? Mudei a A textura aqui Smart Leaver Cadê? Aqui o Triple Golf Mudou? Vamos ver se mudou Ah lá, agora foi Triple Golf Muito bem Então É Basicamente é isso O primeiro vídeo aqui Já até ficou um pouco extenso aqui 15 minutinhos Mas está ótimo Só pra vocês conhecerem um pouquinho a aeronave O voo que nós vamos fazer Já deixei aqui Salvo aqui Vocês já devem ter visto na hora que eu dei o autotab Vamos sair de Pirascaba Sem É Visual, tá? Totalmente visual Vamos ali pra Rio Claro Sentindo Rio Claro Rio Claro Vamos pousar lá em Araras Ah, pra trocar uma ideia com o senhor Com o senhor José Tenório Irmão do senhor lindo José Tenório lá O balizador lá em Araras Nós vamos trocar uma ideia com ele lá Vamos lá Comer lá uma carne Uma carne de soja lá Comer um seitan Tal Então vamos lá pra Araras Então Para Araras Então no próximo vídeo O vídeo 2 Sobre o Aero Boeiro AB-115 Lembrando pessoal Vão no canal do Anderson Lucas Vai ter o vídeo dele lá também Pra vocês verem o voo Também aqui no nosso canal Tem o nosso voo aqui Circuito de Tráfego Com foninha aqui Em Pirascaba Voando no Aero Boeiro Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like De compartilhar Se inscreva no canal Deixe seus comentários também Também entre no canal aqui Dos canais recomendados Aqui ao lado Visite os canais O pessoal aí Também venha na nossa página Aqui por onde simula você Curta a nossa página Acompanhe ali As postagens bem bacanas Do pessoal ali E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo